Póximo inscrito, deputada Kiko Watt. Presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui, nesta Semana da Santa, trazer minhas mais sinceras palavras, neste momento tão especial, que pede uma profunda reflexão. A Páscoa, senhoras e senhores, é muito mais do que a preocupação com os ovos de Páscoa. É um momento que nos remete a buscar o melhor de cada um de nós na fraternidade, no amor e na união. Esta data é para nos ensinar a sanar os nossos piores defeitos e ressuscitar as nossas maiores virtudes. E que possamos lembrar daqueles que estão aflitos e sem esperanças. E que posso fazer uma prece por aqueles que não o fazem mais, por perderem a fé e não conseguirem enxergar o quanto é importante trabalhar o perdão para ter a oportunidade de recomeçar, de desejar e viver a paz. Espero poder continuar meu trabalho disseminando o perdão por todo o país quando for sancionada a lei de minha autoria que transforma o 30 de agosto, o Dia Nacional do Perdão. Porque o perdão é o único caminho para a realização da paz entre as pessoas. Todo ser humano, por natureza, é divino. O que camufla é a retenção de mágoas, rancores, desesperança e particularmente perigosa para o bem-estar coletivo. Então vamos fazer uma corrente do bem. E lembro aqui que o perdão não é uma característica dos fracos e sim dos fortes. Muito obrigada.